E aí, internet! Beleza com vocês, galera? Olha só, nesse vídeo vamos falar um pouquinho do ratling nas iscas artificiais. Como que eles são? Para que serve? Será que serve? Será que não serve? Será que é bom? Será que atrapalha a nossa vida? Vamos para o vídeo! Antes de começar, um recadinho para você. Toda semana temos novos vídeos aqui no canal Pescas e Dicas. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal! Então, o ratling, é isso aqui, ó! Essas bolinhas que tem dentro, tá vendo? Ó! Tem várias iscas que tem ratling, tem ratling até que tem função, outros tem a função mais de fazer o barulho, você vê que tem isca que tem mais barulho, isca que tem menos barulho, ó! Tá? Tá? Tá aqui! Esse é o ratling, esse aqui, ele tem até um imãzinho aqui, ok? Então, deixa que tem função na hora do arremesso, por exemplo, ó! Você vê que ele tem um imãzinho que prendeu, tá? Prendeu, tá? Então, na hora de você fazer o arremesso, ele vai estar nessa posição, você fez o arremesso 1, ele fez e o que que aconteceu? Jogou pra cá o peso, tá? Então, ele tá cumprindo o papel de peso aqui atrás, ok? E na hora que você começa a recolher, ó! Já veio todo mundo pra frente de novo, tá? Ela trabalha aqui na frente, tá? Então, você vem fazendo o trabalho, ok? É... Mas galera, nem sempre o ratling é uma coisa tão boa, tá? É... na pescaria, ok? Por exemplo, aqui ó! Olha aqui! Isso aqui é uma isca popper, tá? Ih, cadê o ratling dela? Essa aqui é uma isca bem inteligente até, tá? Porque ela é uma popper e não tem ratling. Por quê? Porque esse popper dela já vem fazendo barulho na água, tá? Ele vem... Fazendo barulho. Então, não precisava de dois barulhos. Essa aqui... Ó! Ela tem ratling, ó! Deixa eu segurar tudo aqui, ó! Ó! Ela tem o ratling e ainda tem a hélice. A hélice, ela vem na água fazendo o maior esporro. Então... Não seria um exagero, talvez? Dois barulhos. O ratling e a hélice. Talvez seja um... Um excesso de barulho pros peixes, tá? Então, não sei se isso aqui vai chamar atenção ou vai acabar espantando o peixe. Ok? Acho que talvez só a hélice aqui. É... Sem o ratling. Talvez funcionaria melhor. Depende do peixe e tal. Tem peixe que realmente ataca a isca com mais barulho, tá? Mas, no geral... Entendeu? É... Não sei. Ok? Se é uma coisa que seria tanta vantagem, tá? Então, basicamente, o rato é isso aqui, ó! Essas bolinhas... Que aqui ela é dividida, tá? Mas, galera, é isso. Então, é... O que que eu acharia legal nessa isca aqui? Talvez nessa isca aqui seria legal só ter a hélice. Lógico que ela faz um movimento diferente na água e faz um barulho alto na água. Ela faz aquele... Entendeu? Da hélice. E não precisaria do ratling, tá? Essa aqui, ela só tem o ratling, ó! Que faz barulho. Não tem mais nada. E ela vem na meia água, tá? Por causa dessa barbela, ela vem nadando na meia água e fazendo aquele barulho. Agora, será que toda isca precisa de ratling? Será que realmente é necessário ratling? Para alguns peixes, sim. A grande maioria, não, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai mostrar como tirar o ratling da isca. Se você tiver interesse em tirar o ratling da isca. No próximo vídeo, a gente vai mostrar como fazer isso, tá? Tá aqui, ó! Lembrando, ratling, essas bolinhas aqui. Você vê que cada um tem uma função. Esse aqui já fica grudado com imã. Ele só funciona mais na hora do arremesso. Esse aqui, ele já tem uma divisão, tá? E esse aqui, ele já fica soltão mesmo. Ele anda para todo lado. Ó! Tá? Então, é isso, galera. Para quem não saber o que é o ratling, mais ou menos o funcionamento dele, tá aí. Mas, no próximo vídeo, vai mostrar como tirar o ratling da isca. Se você não gosta muito de utilizar isso. Falou, galera! Então, é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. E é isso, galera. Deixa a sua opinião aí embaixo aí. Você acha que o ratling ajuda ou atrapalha? Será que é bom ou é ruim para pescaria? O que você acha? Qual a sua opinião? Então, deixa o seu comentário aí embaixo aí. E vamos aguardar o próximo vídeo. Falou? Like no vídeo. Se inscreve. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou! Nossa, aqui dá para ter uma cumba.